Nós já tivemos praticamente 50% da pista já concluído, que é a parte de terraplanagem, a parte das fundações para as rampas e estamos aguardando agora o tempo para finalizar. Dentro do projeto existe a visita de um técnico, esse técnico é da Confederação Brasileira de Ciclismo, ele passou 10 anos na Europa exatamente construindo essas pistas, porque tem o problema da drenagem. Como é uma pista estilo olímpica, ela tem todo aquele sistema de irrigação, drenagem, e requer aquela parte de curvatura, na parte das curvas, como é que faz a declividade e tal. Então esse técnico também está vindo nessa fase crítica da construção, da definição da pista. Então nós estamos aguardando só o tempo para as obras continuarem. Só mudando de assunto, mas falando de esporte, municipal Lindolfo Monteiro, há uma previsão de quando realmente o Lindolfo passa a ser liberado para a comunidade esportiva? Dia 16 agora vai ser a entrega, vai ser a abertura da outra etapa, porque foi deserto, não apareceu nenhuma construtora, nenhuma empresa para fazer as obras, mas nós já entramos em contato com algumas empresas, já mandamos inclusive o projeto para algumas empresas, para que não seja deserto. Mas mesmo assim a gente já está convidando algumas empresas diante do projeto, caso não apareça nenhuma, ou então eles retiram o edital, a gente não sofra esse processo de continuidade. Então eu acredito que logo que defrague o processo, já tenha uma empresa no ponto de começar as obras. E aí o processo é mais rápido. Mas a gente já está fazendo algumas alterações lá, algumas que fora desse próprio orçamento, a parte de pó, a parte do gramado, nós fizemos agora a distribuição de NPK, a parte de defensivos contra fórmica, essas coisas a gente está fazendo a parte do vestiário. Então algumas obras a gente já está começando a fazer antes mesmo que a firma ganhe. Então a gente acredita que para o Campeonato Piauí, com certeza o Lindolfo Monteiro vai estar pronto.